Latino e o Rogerinho Tu não ama, tu engana É só faz de conta na cama Sento violentamente Bargunçou meu quarto, minha cama e minha mente Como é que faz pra não lembrar Se quando fecha os olhos só te imagino sentar Isso que é foda Te amar depois ter que mandar embora Te dei meu coração, mas você não merece Esquece, esquece Você só me usava pro teu sobe e desce Esquece, esquece Te dei meu coração, mas você não merece Esquece, esquece Você só me usava pro teu sobe e desce Esquece, esquece Latino e o Rogerinho Tu não ama, tu engana É só faz de conta na cama Sento violentamente Bargunçou meu quarto, minha cama e minha mente Como é que faz pra não lembrar Como é que faz pra não lembrar Se quando fecha os olhos só te imagino sentar Isso que é foda Te amar depois sei que mandar embora Te dei meu coração, mas você não merece Esquece, esquece Você só me usava pro teu sobe e desce Esquece, esquece Te dei meu coração, mas você não merece Esquece, esquece Esquece, esquece Esquece, esquece Você só me usava pro teu sobe e desce Esquece, esquece Rogerinho, latino, e no beat N-N-Z-D-J